Eu nunca entendi como joga truco, mano. Oi, Gambit é um dos mutantes mais estilosos e o mais mulherengo e já participou de vários jogos, inclusive jogos de luta. E neste vídeo a gente vai conferir tudo que o Gambit fala nos jogos clássicos da série Versus, de X-Men vs Street Fighter até Marvel vs Capcom 2. O local de origem do Gambit é supostamente Nova Orleans, nos Estados Unidos. E tudo o que ele fala está em inglês e francês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução porque não são só outros idiomas, são outras culturas também. Certo? É, tá bom. Quem fez a voz do Gambit nos jogos clássicos da série Versus foi o ator Tony Daniels, que também foi responsável pela voz do Gambit no desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Mas o Tony Daniels, na verdade, foi o segundo ator a dar voz ao Gambit no desenho clássico. Ele só participou dos últimos episódios, que foram exibidos em 1997. E o ator Eduardo Daskar foi o responsável pela voz do Gambit na versão brasileira. Qual o problema, chérie? Você sabe o que acontece quando eu toco em alguém? Você quer acabar no hospital, é? Talvez, vale a pena, não? Droga! E Gambit é, na verdade, um codinome. O nome verdadeiro dele é Rémi Lebeu. E Gambit, em português, na verdade, significa Gambito. E Gambito é uma artimanha que é usada num jogo de xadrez, onde se sacrifica uma peça pra adquirir uma vantagem na jogada. E Gambito também pode se referir a uma artimanha ou estratégia de uma forma geral, usada em outros contextos também. Vamos conferir agora o que é que o Gambit fala nas introduções dele logo antes das lutas. Em X-Men vs. Street Fighter, ele tem uma fala assim que a gente escolhe ele na tela de seleção de personagens. E essa é a mesma fala dele em todos os jogos logo antes da luta também. Ele fala Come on é uma contração de come on, que em inglês tem vários significados. Pode ser vem, pode ser bora, então vamos lá, vamos nessa. E mon ami, em francês, significa meu amigo. Então quando ele fala Come on, mon ami. Vamos lá, meu amigo. Só um detalhe que mon ami, escrito assim, significa meu amigo. Se for minha amiga, tem que mudar o jeito que escreve ami. Mas a pronúncia é exatamente a mesma. Mon ami, meu amigo. Mon ami, minha amiga. Agora em relação às provocações do Gambit, em X-Men vs. Street Fighter, ele fala só isso. Come on. Sem segredo. Come on, né? Tipo, vamos lá, bora, ou então chega aí. Agora em Marvel vs. Capcom 1 e 2, ele fala a mesma frase da introdução. Come on, mon ami. Come on, mon ami. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, minha amiga. Então pode vir, meu amigo, chega aí. Agora em X-Men vs. Street Fighter, durante a luta, quando a gente troca de personagem e o Gambit entra, ele fala o come on também. Agora em Marvel vs. Capcom 1 e 2, quando ele entra no meio da luta, ele fala isso. Ele fala It's showtime. It's showtime. It's é uma contração de it is, que basicamente significa é ou está. E showtime, hora do show. It's showtime. É hora do show. Hora do show, pô! Quando a gente troca de personagem e o Gambit sai da luta, ele fala... Simplesmente, se ya. Se significa ver. E ya é um jeito bem oralizado de falar you. Então, se ya, que literalmente significa vejo você, eu te vejo, é o equivalente ao até mais, até logo. Então ele fala se ya, até logo, né? E sai da luta e o parceiro dele entra no lugar. Agora em Marvel vs. Capcom 2, quando ele sai durante a luta, ele fala isso. See ya, mon cher. Ele fala See ya, mon cher. See ya, mon cher. See ya, mon cher. Mon cher significa meu caro. Então ele tá falando See ya, mon cher. Até mais meu caro. Até logo meu caro. Vale lembrar que em francês, mon cher significa meu caro, meu querido. Se a gente fala isso pra uma mulher, teria que ser ma cher. Ma cher. Minha cara. Minha querida. Mas o Gambit sempre fala no masculino, independente de quem seja o adversário dele. Provavelmente por causa de limitações da época. Daria muito trabalho programar o Gambit pra mudar a fala dele de acordo com o sexo do oponente. E o Gambit fala exatamente essa mesma frase, See ya, mon cher. Em Marvel vs. Capcom 1, quando ele chama um ajudante no meio da luta. See ya, mon cher. Até mais meu caro, né? Dando a entender que o ajudante vai acabar com o oponente dele ali mesmo. Então ele já tá se despedindo. Agora quando a gente faz um agarrão com o botão de soco, o Gambit carrega uma energia no oponente e tem uma fala. Ele fala simplesmente Charging. Charging. Charging significa carregamento, né? Quando você carrega alguma energia, né? Carrega uma bateria ou alguma coisa assim. Então como ele tá carregando energia no oponente, ele fala, né? Esse Charging, que a gente pode adaptar também pra carga, né? Carga. Tá fazendo uma carga de energia cinética no oponente ali. Agora em relação aos golpes especiais do Gambit, ele tem aquela magia clássica que ele joga cartas no oponente e elas explodem depois. E aqui ele fala KINETIC CARD. KINETIC CARD. Só que como essa palavra KINETIC termina com C e a palavra CARD também começa com C, a gente emenda a pronúncia e é como se tivesse só uma letra C aqui. Então vai soar como KINETIC CARD. KINETIC CARD. KINETIC CARD. KINETIC CARD. Que é a energia que o Gambit cria com o poder mutante dele. E CARD pode ser Carta ou Cartão. Aqui a gente traduz como Carta porque ele usa cartas de baralho como arma. Então, KINETIC CARD significa Carta Cinética. Porque ele usa as cartas de baralho como armas carregadas de energia cinética. O Gambit tem um outro golpe especial também que ele joga essas mesmas cartas, só que pra cima. Aqui ele fala TRIK CARD. TRIK CARD. TRIK CARD. TRIK significa truque. Então, TRIK CARD significa Carta de Truque. E fora as cartas que o Gambit usa como armas pra combates de longa distância, ele também tem um bastão que ele usa pra combates a curta distância. E ele tem um golpe que ele usa esse bastão e pode fazer até uma sequência também. CAJAN SLASH. CAJAN SLASH. E aqui ele fala CAJAN SLASH. CAJAN SLASH. CAJAN SLASH. CAJAN significa Cajun. Escreve do mesmo jeito, só muda a pronúncia mesmo. Cajun. E SLASH significa corte. Então, CAJAN SLASH significa corte Cajun. Tá, mas o que é Cajun? Não sei! De uma forma bem resumida, Cajun é o nome de um povo originário de uma colônia francesa chamada Acadia. Essa colônia tinha se estabelecido onde hoje é a província da Nova Escócia, no Canadá. Parte desse povo saiu de Acadia e se estabeleceu no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. E esse povo fala um dialeto próprio de francês. Ou seja, o Gambit é um Cajun. Na pronúncia em inglês, Cajun. Ó, Cajun. Já vira fruta Cajun ou só comem de polpa? Ai, pra merda. O Gambit tem outro golpe também, que ele pula na parede e depois ele desce no oponente dando um chute. CAJAN STRIKE. Aqui ele fala CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. E STRIKE significa ataque, mas não é qualquer ataque, é um ataque repentino, um ataque abrupto. Então, CAJAN STRIKE significa ataque Cajun. Agora sobre os movimentos especiais do Gambit, ele tem aquele especial clássico que ele joga um monte de cartas no oponente. CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. Aqui ele fala Royal, Flush. E depois ele fala CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. CAJAN STRIKE. Royal, em inglês, significa real, que tem a ver com a realeza, literalmente. E Flush é uma palavra que tem vários significados. Pode ser, por exemplo, rubor, que é quando o nosso rosto fica vermelho, né? Dá aquele rubor no nosso rosto, isso é um flush. Pode ser revelar, pode ser o fluxo de alguma coisa, pode ser limpar... Mas o que acontece é que Royal Flush é o nome de uma combinação de cartas do jogo de poker, que é a combinação mais forte possível. Então o Gambit usa o nome dessa combinação, que é a mais forte do poker, fazendo uma alusão ao especial dele, que é o golpe mais forte que ele tem. Então como se trata de um nome próprio de uma jogada de poker, a gente pode deixar como Royal Flush mesmo, sem tradução. Que é assim que essa combinação é conhecida em português também. Então tudo que ele fala... Royal Flush! Se ama, Cher. Royal Flush! Até mais, meu caro. Agora em Marvel vs Capcom 1 e 2, o Gambit tem um outro movimento especial, que ele pula na parede e joga uma onda de energia no oponente. Mas o que ele fala a gente já sabe. Que a gente já viu que é carta cinética. Agora em relação às poses de vitória do Gambit, quando a gente ganha por tempo, ele fala uma frase que a gente já conhece. Até mais, meu caro. Agora uma outra pose de vitória comum dele é essa. Essa palavra aqui, don't, é uma contração de do not, que significa basicamente não, mas sempre tem um verbo envolvido e é no negativo. Então don't é não faça alguma coisa, um verbo. E o verbo que vem na frente é mess. Mess literalmente significa bagunçar, zoar alguma coisa. Depois ele fala with, que significa simplesmente com, né? Com alguma coisa, junto de alguma coisa. Só que quando a gente fala don't mess with, isso aqui significa não mexa com, né? Não zoa com, não tira uma com. Aí depois ele fala the, que é o, a, os as, um artigo. E por último, cajun, né? Que é o cajun. Don't mess with the cajun. Não mexa com o cajun. Não tira uma com o cajun. E no caso, é ele. Agora o Gambit tem uma outra pose de vitória que ele fala tudo em francês. Ou quase. O que parece que o Gambit quer falar aqui é Só que o que acontece é que essa frase tá meio errada. O que o Gambit quis dizer aqui é que o torneio acabou. O torneio chegou ao fim. Mas ele parece falar la no começo e depois parece que ele tenta falar tournament em inglês, mas com um sotaque em francês. Ele fala alguma coisa como tournameau. E por último, ele fala é fini. É fini tá certo. O jeito mais certo de se falar essa frase inteira aqui em francês é Ou seja, o torneio acabou. O torneio chegou ao fim. Então essa frase que o Gambit fala na verdade no jogo Pode ser tanto um erro por parte da produção do jogo ou pode ser um dialeto próprio do Gambit. Porque como a gente já viu, ele é um cajun. E os cajun tem um dialeto próprio de francês. O Gambit é o mutante mais estiloso e mulherengo de todos. Gambit é o mutant mais estilé e mais feminista de todos. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Eu quero aproveitar e agradecer o Tommy Albarello, que me ajudou com toda a parte do francês desse vídeo aqui. Francês é um idioma lindo, mas do qual eu não conheço muita coisa. E eu também quero agradecer o Adriano Lopes, que viabilizou esse contato com o Tommy pra me ajudar na produção desse vídeo. O Adriano tem um canal excelente sobre jogos de luta aqui no YouTube, que eu acompanho sempre. Então se você gosta de jogos de luta, vai lá no canal do Adriano, se inscreve, assiste um vídeo e comenta lá. Fala que você veio por minha causa. Eu vou deixar o link do canal dele no comentário fixado. Então que tal irmos pra Paris? Diga. Que tal você sair fora do meu carro, hein? Mas conta pra mim, você acha que o Gambit é o mutante mais estiloso que existe? Você acha que ele é um mutante forte? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, o Gambit é um personagem muito legal, né mano? Ainda bem que não traduziram o nome dele. Já pensou? Se o nome dele em português fosse Gambito, ia lembrar de Cambito. Aí ele seria o mutante que nutreia a perna. Não fique assim, treine perna.